E hoje é dia do agricultor, elemento-chave de um setor fundamental da economia brasileira que conta com o apoio do governo em todos os níveis, desde o plantio até a comercialização. Tiago produz legumes e hortaliças em uma propriedade de 10 hectares no Distrito Federal. Ele cresceu no campo, mas mudou para a cidade para estudar engenharia ambiental. Foi da família, em especial do pai, Françueldo, que também é produtor, o maior incentivo para voltar às origens. Tudo comecei através da minha família, principalmente do meu pai, que sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre está dentro do campo, sempre está trabalhando, produzindo e comercializando. Hoje já está junto aqui e é bem mais confortável ele tocando nossos negócios já junto aqui, mais gente. Pai e filho trabalham juntos e não pretendem mudar isso tão cedo. Como tudo que você deve fazer, tem que gostar daquilo que faz, né? Tem que ser uma coisa que seja de coração, igual a agricultura. A agricultura é com uma verdadeira fé, tem que acreditar no que você coloca no chão para produzir, né? As frutas no café da manhã, as verduras no almoço, o cafezinho no final da tarde. Grande parte dos alimentos que está na nossa mesa já passou pelas mãos de um agricultor. E o governo incentiva a produção. Só em 2015 foram investidos mais de 500 milhões de reais na compra de alimentos de 95 mil agricultores familiares. Hoje eu acho assim que na agricultura o que melhorou muito foi essa questão dos financiamentos federais, né? Que hoje a gente já, antigamente a gente não tinha acesso a isso. E hoje com a geração nova com meu filho já tive mais acesso a essas oportunidades. Hoje a gente já tem duas aquisições através do Pronaf, uma foi no ano passado que a gente adquiriu um caminhão para modernizar as nossas frotas de caminhão, para escoar com mais facilidade as nossas mercadorias. E esse ano a gente fez um investimento na aquisição de estufas agrícolas, para a gente agregar um valor maior aos nossos produtos. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, é uma política de crédito que completa 21 anos em 2016. Nesses 21 anos foram emprestados para a agricultura familiar 160 bilhões em 27 milhões de contratos e com uma inadimplência baixíssima. A inadimplência da agricultura familiar do Pronaf não chega a 1%. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia do Agricultor. Na esplanada dos ministérios, em Brasília, uma grande mesa com frutas ofertadas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, lembrou a data. Hoje, o setor agropecuário representa 22% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma das riquezas no país, 32,7% dos empregos e 46% das exportações do Brasil. A gente vem acumulando resultados positivos com relação à agricultura para a economia, para a geração de renda, a geração de emprego. Então, é um dia que realmente devemos comemorar, é um setor que devemos investir, só que ainda temos muito para caminhar. O profile é o link doיו. Vamos lá. Vamos lá.